Como espantar as mutuca Não aguentava mais Ir na roça E ser carregado por mutuca Ter uma preta Ter uma amarela Tem outra que é rápida, outra é lenta Só E os dias na casa Aí eu comprei esse negócio Aqui Coala citronela O que eu faço? Eu coloco umas gordinhas Assim na bota Na outra bota Coloco na enxada Umas gotinhas E o principal Coloco no boné Coloco umas 20, 30 gotinhas no boné Passo na pontinha da orelha também Aí eu vou pra roça Aí é sossego A mutuca chega Dá uma rodeada E daqui a pouco ela se manda embora Gostei desse negócio Dizem que tem até umas plantas Com esse negócio aqui de citronela Eu vou plantar em tudo pra fazer canto Não aguento mais essas mutuca Tchau 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 Tchau